Olá! Hoje eu vou te explicar por que suplementos prontos não funcionam. Bom, primeiro vamos falar do tipo de suplemento mais utilizado, que são os polivitamínicos, aqueles suplementos que têm muitas vitaminas e muitos minerais. O problema desse tipo de composto com muitas vitaminas e muitos minerais, em primeiro lugar, é que eles não foram feitos para você. Eles não foram feitos pensando se você precisa de selênio ou se você já come bastante castanha e não precisaria de selênio. Eles não foram pensados se você já tem um nível excelente de B12 ou não, se você precisaria de B12. Eles também não foram pensados se você tem um intestino apto para absorver essa vitamina B12 ou se seria mais interessante você utilizar essa vitamina B12, por exemplo, sublingual ou através de uma injeção. Elas não foram pensadas para o seu caso. Então a gente não tem como garantir que ela vai suprir a tua deficiência, a tua necessidade de vitaminas e minerais. Esse é o principal ponto que os suplementos prontos podem não te trazer um resultado tão bom quanto se você fosse avaliar as tuas necessidades, acompanhar com o nutricionista e aí sim ingerir aquilo que é necessário, da forma que é necessário e na quantidade que é necessário. Um segundo ponto desses suplementos multivitamínicos é o tipo de interação. A gente coloca numa cápsula só um número imenso de vitaminas e de minerais. E o problema é que quando a gente mistura muito e não necessariamente utiliza as melhores formas, as formas que o nosso corpo absorve com mais facilidade, a gente acaba tendo muita competição entre essas vitaminas. Por exemplo, se a gente coloca cálcio e ferro na mesma vitamina, na mesma cápsula, sem respeitar as quantidades ótimas de um para o outro, sem cuidar muito com a forma que a gente vai utilizar, ter os dois na mesma cápsula acaba significando que nenhum dos dois é bem absorvido. Ou se a gente coloca muito magnésio numa fórmula e não pensa no cálcio, a gente pode acabar complicando nossos níveis de cálcio. Existe uma relação com várias vitaminas e minerais. Então quando você passa no nutricionista, de preferência um nutricionista funcional, avalia as tuas necessidades e esse nutricionista te passa uma suplementação, tudo isso é considerado. É considerado os níveis adequados de vitamina para que a gente não tenha competição, para que a gente não suplemente uma coisa prejudicando outra. Outro tipo de formulação que as pessoas utilizam muito, especialmente as mulheres após a menopausa, são suplementações pensando em prevenir ou tratar uma osteoporose. Essa é outra suplementação que a gente tem que ter bastante cuidado, porque muitas vezes é feita uma suplementação de cálcio isolado, ou só cálcio com vitamina D, por exemplo, não considerando que o osso necessita de muitas outras vitaminas e minerais. Aliás, esse tema dá um outro vídeo inteiro, mas só resumindo um pouquinho. Se a gente suplementa doses altas de cálcio sem utilizar os outros nutrientes que são necessários, a gente corre um risco sério de que esse cálcio não vá para o osso, porque ele não tem as outras vitaminas necessárias para conseguir ser fixado e ser bem absorvido. E se esse cálcio não vai para o osso, ele pode acabar se depositando em tecidos moles, como por exemplo em veias. Suplementação isolada e em níveis altos de cálcio é perigosíssima, é associada com risco aumentado até para infarto. Então, suplementação de vitaminas e de minerais não é brincadeira. Não é aquela coisa de que, ah, é só vitamina, é natural, não faz mal. Pode fazer mal sim, tá? Se ela não for bem indicada, se ela não for bem cuidada, se não for bem controlada, pode fazer mal sim. Então, o ideal é que você sempre procure um acompanhamento, procure uma orientação para utilizar suplementos de vitaminas e de minerais. Muito necessário, né, especialmente algumas fases importantes para mulheres que pretendem engravidar, bem importante fazer um acompanhamento antes da gestação para já tratar possíveis deficiências nutricionais, melhorar a qualidade do seu óvulo, melhorar a qualidade do espermatozoide do marido. Tudo isso auxilia em uma gestação mais saudável. Suplementações durante a gestação também são super importantes. As necessidades de várias vitaminas e minerais são muito altas. Suplementações durante o aleitamento materno também é bem importante para que a mulher não tenha deficiência de nutrientes nesse período tão necessário, né, que a gente precisa de muitas vitaminas e minerais também é importante. As suplementações para esse período de pós-menopausa para prevenir realmente a osteoporose. Então, essas são algumas fases em que é importante. Ana, então nunca vai ser indicado suplementação pronta? Elas sempre vão ser ruins? Não, não existe nunca, não existe sempre. Existem algumas suplementações prontas que são boas, tá? Existem algumas suplementações de algumas vitaminas, de alguns minerais que são, sim, boas. Eu já indiquei, às vezes eu indico esse tipo de suplementação, então, sendo bem indicada, não vai ser contraindicado, tá? E uma outra situação é que, muitas vezes, uma suplementação manipulada, ela rende muitas cápsulas. Então, essa é uma desvantagem. É o ideal uma suplementação manipulada, mas, muitas vezes, isso vai render 5, 6, 10, 15 cápsulas em dia, dependendo da situação. Como, por exemplo, uma gestante com uma necessidade muito alta ou um paciente pós-cirurgia bariátrica. Então, isso, às vezes, dificulta a adesão. Imagina um paciente, depois de cirurgia bariátrica, que fica com o estômago super pequenininho, eu pedindo para que ele faça uma ingestão de 15 cápsulas. Então, não é todo paciente que tem essa tolerância, não é toda pessoa que consegue. Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser pensado, né? Às vezes, em outras formas de suplementação, para que a gente tente juntar a adesão, porque é o mais importante, né? Não adianta a gente passar uma suplementação linda, que não seja tomada, para que a gente consiga juntar, então, tanto a adesão, quanto um bom resultado, né? Um resultado de saúde, de não ter deficiência de nutrientes nesse nosso paciente, nessa nossa indicação. Ok? Espero ter esclarecido um pouco. Esse assunto é longo, é grande, talvez gere bastante dúvidas, mas cada caso precisa ser realmente avaliado individualmente, através de exames, através de sinais e sintomas, com o seu nutricionista. Ok? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!